A possibilidade de você jogar Minecraft gratuitamente tá ficando cada vez mais difícil, porque vocês sabem, depois que a Microsoft virou dona, ela veio limitando várias e várias coisas aonde você que joga Minecraft, infelizmente vai chegar uma hora que vai ter que comprar o jogo original. Porém, o Minecraft também pensou em relação às pessoas que não tem condições, e por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês. Isso é uma novidade, galera, que muita de vocês ainda não sabe, então se você não sabia dessa novidade ainda, já deixa seu likezão. Até mesmo pra você que já sabe, cara, já deixa o like pra tá apoiando o canal, e por favor, se inscreva aqui no canal. Se a gente pegar mais de 400 likes em 24 horas, é uma meta muito alta aqui pra vocês, eu vou tá fazendo um vídeo amanhã aqui no canal, pra gente tá disponibilizando a nova regedite que acabou de ficar prontinha pra vocês. Então por favor, cara, não custa nada, é um like que vai tá ajudando muita gente aqui no canal. Então deixa o likezão aí pra você não perder esse vídeo que eu vou tá lançando aqui no canal. Mas enfim, galera, no vídeo de hoje, eu vim falar pra vocês sobre essa nova versão do launcher do Minecraft. Pra quem não sabe, o launcher é o inicializador do Minecraft, onde permite que você consiga jogar o jogo. Afinal, é ali que você vai escolher a versão, o client, ou até mesmo qualquer outra coisa que você vai tá utilizando. Agora o Minecraft, rapaziada, ele disponibilizou você escolher a versão que você quer jogar, independente se você tem um jogo original ou não. Então basta você ter uma conta na Microsoft que você já vai conseguir selecionar a versão que você quer. E pronto, rapaziada, agora você consegue selecionar até mesmo a versão de um client. E aí que vem o truque de mágicas. Porque no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um client onde permite que você inicialize e escolha seu nick lá dentro. Porque você consegue inicializar o launcher do Minecraft, porém você não consegue escolher seu nick. Enfim, tem algumas limitações. E com esse launcher não, você vai conseguir escolher seu nick e até mesmo usar cosméticos. Porque esse client tem Cosméticos Free, tem todos os mods que você imaginar, tem NTT Time, todos os mods para PVP. E principalmente, você consegue alterar lá o login lá dentro ou até mesmo o seu nickname. Tanto pra você que tem Minecraft original ou não, vai compensar bastante você estar assistindo esse vídeo. Porque afinal das contas é o launcher oficial do Minecraft, cara. Tudo que se trata de oficialmente é melhor, né rapaziada. Sempre use coisas originais que é sempre melhor do que você utilizar coisas paralelas, digamos assim, né. Pra não falar outra palavra. Mas enfim, rapaziada, o vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês com detalhes como faz passo a passo. Então, se você é novo aqui no canal, não perca os vídeos aqui no canal, a gente posta vídeo todos os dias. Então já se inscreve, deixa seu like e principalmente comenta aqui embaixo o launcher Minecraft pra gente estar sorteando um Minecraft completo pra vocês. Então, por favor, vamos bater a meta de 4x like pra gente sortear também. Se vocês não baterem, não tem problema. A gente tem a nossa Twitch lá. E eu já quero aproveitar aqui pra dar um recadinho muito rápido pra vocês, galera. Porque eu preciso dar esse recado que é de extrema importância. Então, por favor, se vocês conseguirem me ajudar, eu agradeço, beleza? Mas enfim, rapaziada, eu não vou ficar enrolando muito vocês. Vamos lá pro recado e depois pro vídeo, porque tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Galera, o recado que eu quero passar pra vocês é que eu quero fazer uma surpresa aqui pra Bruninha. Então, acessa o link da live dela lá, galera. Ela tá com estoque de Minecraft e tem pouquíssimas pessoas formando a live dela. Ou seja, consequentemente, provavelmente você vai pegar. Tirando o fato que a lojinha dela tá mais barata o Minecraft, né, galera. Na minha tá 8 mil zackpoints, na dela tá 4 mil só. É um código de 25 dígitos, né, permite a instalação e tudo mais. E você pode resgatar. Tirando o fato que você também pode transferir esses pontos pra minha live mesmo. Pra quem não sabe, galera, é só você deixar a live aberta, você já vai ganhando pontos. E você pode trocar em Minecraft, capa do Minecraft, cosméticos e qualquer outra coisa. Tanto na minha live quanto na dela, né. Então, você pode estar assistindo o link da descrição. Então, eu tô fazendo essa surpresa pra ela, rapaziada. Eu espero de coração que vocês ajudem. Bom, galera, é o seguinte. Eu estou aqui na minha área de trabalho e eu quero pedir pra vocês prestarem bastante atenção nessa parte do vídeo. Onde eu vou estar ensinando você a baixar o launcher oficial e você jogar com uma conta demonstrativa. Porém, uma conta demonstrativa que agora está disponível pra você jogar no multiplayer. E jogar Minecraft tranquilamente, sem ter o tempo, o limite ou algo do tipo. Então, vamos lá mostrar aqui pra vocês. Primeira coisa, você pode acessar a própria Microsoft Store. A gente vai deixar o link na descrição pra facilitar a vida de vocês, caso você queira. Lembrando que caso você tenha Windows 10, Windows 11 é por aqui, beleza? Caso você não tenha e também que eu aconselho você baixar, mesmo você tendo Windows 10, Windows 11, eu já vou mostrar pra vocês. E como vocês podem ver, galera, se procurar pro Minecraft, vai aparecer aqui, ó, Minecraft Launcher. E aqui, ó, como pode ver, gratuito. Então, você faz a instalação, né, e tudo mais. Aqui tem um pouco sobre o Minecraft. Então, você pode estar fazendo a instalação que ele já vai dar tudo certo, né. Ele já vai instalar aqui tudo bonitinho e pronto, acabou. Você já pode fechar aqui. Caso você queira, né, e eu aconselho você fazer isso, tem a outra maneira também. Que é você acessando aqui o próprio site do Minecraft, beleza? Você vai entrar aqui no Minecraft barra PT, traço PT, barra download, beleza? Você vai entrar aqui nesse site, no site oficial do Minecraft, Minecraft.net. E como vocês podem ver, tem como você instalar aqui pelo Windows 10, Windows 11, né. O Minecraft oficial. Você clica aqui em transferir o instalador e ele já vai estar baixando aqui a versão de Windows 10 e Windows 11. Porém, eu aconselho você baixar essa aqui, ó. Transferir o inicializador para o Windows 7 e Windows 8. Por quê? Porque esse aqui é um launcher mais leve e ele funciona também pra você ter Windows 10 e Windows 11, tá bom? Ele é um instalador para Windows 7 e Windows 8, que é mais, né, mais um Windows, digamos assim, inferior, né. Porém, ele é mais leve. Então, você vai ver que o ícone dele aqui de instalação é diferente. E a instalação dele é bem simples. Não é igual o do Windows 10 e Windows 11, que é uma instalação, o launcher aqui, o setup do Minecraft aqui. Tipo, ele abre uma página, assim, bem mais bonita, né, e tudo mais. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Só que ele pesa muito mais também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ele vai abrir uma janela bem diferente. Eu acho que como eu já tenho o launcher instalado, ele vai abrir direto o launcher, né. Mas, enfim, ele abre uma página bem mais bonitinha e tudo mais. E isso é mais pesado, querendo ou não, né. Então, é só você dar Next aqui, né, como eu já tenho instalado. Eu vou clicar, tipo, em Repar. E daí, clica aqui em Repar. Ele vai fazer aqui uma reinstalação do launcher. E pronto. Ele já fez a instalação do launcher do Minecraft em si. Então, simplesmente, tá funcionando perfeitamente. Agora, o que você vai fazer é o seguinte. Deixa eu até fechar meu Minecraft aqui pra mostrar pra vocês que funciona. Você vai acessar o launcher oficial do Minecraft, né, Minecraft Launcher. Que já vai estar instalado no seu computador. Como é que tá acessando. E agora, você vai ter que ter uma conta na Microsoft. Apenas isso. Uma conta na Microsoft, né. Que é, querendo ou não, a dona principal do Minecraft agora. Que ele foi vendido por não sei quantos bilhões de reais lá. Mano, foi um preço muito alto. E aqui você vai estar clicando. Deixa eu finalizar a sessão que essa aqui é uma conta minha que tem Minecraft original. Inclusive, vocês podem ver que eu consigo colocar skin. Eu já tenho a capa da migração. Enfim, eu tenho tudo aqui certinho. Então, a gente vai vir aqui em todas as contas e vamos estar removendo ela. E adicionando uma conta que não tem a Minecraft, né. Vai clicar aqui em login em conta Microsoft. E agora, você vai fazer um login em uma conta sua. Bom, galera. Acabei de fazer o login aqui de uma conta minha que não tem Minecraft original. Aqui ele tá falando as contas do Launcher da Microsoft. Não é só um... Tá. É, da Microsoft Store tá outra conta. Tá. Minha conta original de Minecraft, no caso, né. Mas, como você pode ver. O usuário lá era aquele 2K que é 3K, né. Então, se eu vir aqui, ó. Como você pode ver. Vai estar jogar demonstrativo. Se eu vir aqui em skin. Compre o Minecraft já. Para gerenciar skin. Mas, vocês perceberam uma coisa. Aqui no modo instalação. Eu tenho acesso normalmente. Eu posso escolher as versões. Né. A versão que eu quero. E eu vou deixar uma versão para download. Quando esse vídeo bater 500 likes. Do ZachClientV2. Você vai criar ela aqui bonitinho. O que você vai fazer. Como você pode ver. Tá. Jogar demonstrativo. Enfim. Não tem os outros Minecraft. Jogar aqui o... Meu Deus. Tem como jogar? Mas era para estar... Na verdade, chegou o Minecraft Preview. Caraca. Eu não sabia que dava para jogar. E dá para jogar também o de Windows 10. Se você quiser. Né. Bom. Vamos voltar aqui o Java Edition. Vamos clicar aqui em jogar demonstrativamente. E vamos clicar aqui em jogar. Beleza? Vamos clicar aqui em jogar. E vamos esperar aqui mais um pouco. Para mostrar para vocês como que faz as configurações. Ele vai fazer a instalação aqui agora. Da versão do Minecraft. Caso você não tiver instalado. Tudo bonitinho. Então vamos lá esperar um pouquinho aqui. Né galera. Carregar e tudo mais. Sobre o... O Minecraft fecha aqui o Lunar. Né. Que o Lunar está piscando aqui e tudo mais. E eu vou estar mostrando para vocês. Que agora já vai estar como? Tranquilinho para você estar utilizando. Né. Aqui ele vai aparecer a versão do ZachClient. Né. Está tudo feio o visual aqui porque está sendo desenvolvido ainda. E aqui do lado ele tem o BG. Né. Que é para trocar o fundo. Né. Que a gente vai fazer para você escolher o fundo que você quer. E tudo mais. E aqui tem o login. Né. Que login você pode estar escolhendo a conta que você quer. Né. Use o Mojang. Use o Microsoft. Enfim. Tem tudo o que você quiser. E aqui ó. Está vendo? Use Crack. Aqui você vai colocar o seu nickname. Né. O nick que você quer. Então eu vou colocar Zach. Zach. L. Né. E vamos clicar aqui em login. Aí você só apertar esse que vem aqui no multiplayer. Já está funcionando no single player. Pode criar o mundo que você quiser. Vamos esperar carregar aqui um pouquinho. E daí você cria o mundo que você quiser. Está vendo? E já vai funcionar aqui bonitinho ó. Comprar agora. Continuar jogando. Está vendo? Vai estar aqui bonitinho funcionando. Aí você fala Zach. Tem um tempo no canto da tela. Né. Você tem totalmente razão cara. Porém. Se eu entrar aqui por exemplo no multiplayer. Que já não era para estar entrando. E entrar por exemplo no High MC. Né. Sua conta foi criada. Entra novamente. Tá. Agora a gente vai entrar aqui. Ele já vai aparecer. Clica aqui para mostrar que eu não sou robô. Barra. Register. Zach gay. Zach gay. Vamos só. Com. Dar aqui o. Criar a senha aqui bonitinha. E. Caralho. Cara. Por que não está indo? Ah tá. Escrevi registro errado mano. Está certo ó. Register. Zach gay. Zach gay. Ah tá. Foi. Registrou. Vocês podem ver. Ali no canto. Está falando que o tempo já acabou. E eu estou jogando tranquilamente. Beleza? Eu consigo aqui ó. Bom. Batendo o Kucha. Né. Tem aqui os minigames. Tem aqui ó. A galera jogando o PVPzinho bonitinho. Funcionando perfeitamente. Né galera. Como vocês podem ver. Está funcionando aqui bonitinho. Pelo launch original do Minecraft. Então eu consigo rebentar todo mundo. Eu consigo fazer o que eu quiser. Tá ligado? Literalmente. Está funcionando perfeitamente aqui. Né. Essa versão do. Ah. Do launcher. E tudo mais. Né galera. Vamos ver se. Mano. O Alex deve estar muito lagado. Meu Deus. Ele está teleportando. Tá. Vamos que vamos. Lembra que é Pink BR galera. Quem quiser jogar no High. Né. O IP está na descrição. Pode acessar pelo IP. Zach. MC. Que é o meu servidor. Querendo ou não. E é isso rapaziadinha. Que está chegando agora. Seja bem vindo. Se inscreva no canal aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cadê o cara? Aí. Morreu. Enfim. É isso rapaziada. Muito obrigado a todos que fortaleceram o nosso canal aí. E tamo ali juntão. Grande abraço. Valeu. É nóis. E fui. É nóis. É nóis. É nóis.